One Piece dublado ou legendado? Qual é o melhor? Daí uma discussão que realmente divide muito o público de One Piece. Até porque, querendo ou não, esse é de fato um assunto muito difícil. Eu conheço muita gente que acredita fortemente que o One Piece dublado é infinitamente melhor do que o legendado. Mas também eu conheço muitas pessoas que é o contrário, que acham que o legendado é infinitamente melhor do que o dublado. E isso acontece muito porque realmente é muito dividido isso não apenas com One Piece, mas também com outros animes e até outros filmes, séries, enfim. Isso é o que divide muito todo mundo e eu acho que a resposta para isso depende de obra para obra. Eu acho que em muitas obras a opção de assistir dublado é melhor, já em outras eu acredito que a opção de assistir no idioma original é melhor. Quer um exemplo para isso? Por exemplo, Naruto. Eu acredito fortemente que Naruto dublado não supera Naruto legendado, sim. Eu defendo com unhas e dentes que Naruto na voz original em japonês é bem melhor do que o dublado. Inclusive eu também acho isso com Dragon Ball. É, talvez a minha opinião seja um pouco polêmica, mas eu realmente acredito que é melhor. E olha que eu já assisti muitos episódios mesmo, tanto dublado quanto legendado de todas as obras. Mas enfim rapaziada, o assunto desse vídeo é One Piece. Qual é melhor, dublado ou legendado nesse vídeo? Além de eu falar a minha opinião, vamos analisar juntos várias cenas de One Piece, tanto dublada quanto legendada. E iremos saber qual realmente é melhor. E ó, eu só separei cenas importantes para aparecer aqui. Então pra mim, as cenas importantes é o que define se a dublagem é boa ou não. Então vamos ver se realmente One Piece dublado consegue superar One Piece legendado. Mas antes de tudo, antes de irmos para as cenas, já comenta aqui embaixo qual é a sua opinião. Você prefere dublado ou legendado? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E antes de tudo, claro, eu gostaria de agradecer a todos os membros do canal. Você aí que apoia o canal financeiramente, muito obrigado mesmo. O nome de todos os membros estão aparecendo aqui na tela. Se você também quer que seu nome apareça aqui na tela e também se você quer entrar no grupo do WhatsApp, se torne membro e eu estou te esperando lá no grupo. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem rapaziada, como eu falei, desde que lançou o One Piece dublado, a fandom, o público de One Piece começou a se dividir bastante. Até porque de um lado tem a galera que só vê legendado e de outro lado tem a galera que só vê dublado. Realmente está bem dividido mesmo. Por exemplo, o público no meu canal, majoritariamente, só vê o One Piece dublado. Então não adianta eu trazer conteúdo sobre One Piece no tempo atual, nos episódios atuais. Porque a galera meio que não está acompanhando esse momento tão avançado de One Piece. Mas em contrapartida, tem a galera que está lá na frente nos episódios semanais de One Piece. Inclusive, eu sou um deles e você também é um deles, te comenta aqui embaixo. Mas enfim rapaziada, One Piece é melhor dublado ou legendado? Vamos analisar com calma algumas cenas aqui muito importantes de One Piece até onde a dublagem chegou até agora. Por exemplo, esse vídeo aqui está sendo feito em maio de 2024. E até agora apenas foi lançada a dublagem de One Piece até o arco de Marina Ford. Então eu peguei as principais cenas, as cenas mais importantes de grande impacto para analisar até a Marina Ford. E vamos começar agora. E bem rapaziada, como vocês podem ver, aqui está a primeira cena que é a cena. Eu já comecei logo com essa bomba. É a cena do One Piece realmente existe. Ou então One Piece é real. No idioma original ficou assim, né? Então, eu peguei essa cena para a gente já começar como? Já começar no alto nível. Para vocês entenderem que eu só peguei cenas importantes para mostrar aqui. E vamos ver agora como é que ficou a cena primeiro legendada para depois ver dublada. Aqui é One Piece legendada. Então vai ser a frase One Piece é real. Vamos ver atentamente. Eu vou limitar aqui para ver. 3, 2, 1, play. Olha a intensidade dessa voz. O cara realmente deu a vida aqui. Mas agora vamos ver o dublado. Vamos ver, né? Vamos ver se na dublagem vai superar ou não. Bom, rapaziada. No dublado, no dublado também teve muita intensidade na voz. Dei para perceber que o dublador entregou, né? Tudo que ele tinha para fazer esse grito. Porém, eu ainda acho que em japonês no idioma original ficou melhor. Eu sei que realmente a dublagem ficou boa. Eu diria que aqui a dublagem do Barba Branca está próximo do nível do original. Tipo, bem próximo mesmo. Mas infelizmente, esse ponto aqui eu dou para o legendado. Eu realmente acho que o One Piece legendado aqui ficou melhor. Mas agora vamos para a próxima cena. E essa próxima cena também é uma cena muito icônica. Pois é uma cena onde o Luffy dá um gritão. Dizendo que vai ser o rei dos piratas na frente de todo mundo. Inclusive do próprio Barba Branca. E bora ver como ficou essa cena legendado agora. Mano, é incrível como a dublagem japonesa tem intensidade na voz. Mas os caras literalmente dão a vida na hora de incorporar o personagem. Eles se tornam um próprio personagem, falando assim. E poxa, é difícil assim o dublado superar isso. Mas bora ver se o dublado vai superar. 3, 2, 1. Dublado. Ei, você quer ser o rei dos piratas, né? Mas o rei dos piratas serei eu! Caramba, aqui eu digo. Para mim ficou bem melhor o dublado. Aqui eu acho que realmente fica empatado. Mas o dublado ficou com um toque a mais de intensidade. E eu realmente senti mais energia quando o Luffy disse que ia ser o rei dos piratas. Então aqui o ponto, para mim, fica para o One Piece dublado. E agora, óbvio, uma cena também muito icônica mesmo. Que é a cena da Robin dizendo que quer viver. Essa cena aqui, meu amigo, é uma das cenas mais impactantes de One Piece como um todo. Sério, poucas cenas de One Piece conseguem bater de frente com essa. No quesito intensidade. E vamos ver aqui como é a cena legendada. Calma aí, legendada. 3, 2, 1. Foi. Meu amigo, eu não lembrava do quão boa era essa cena. A dubladora da Robin aqui deu a vida, literalmente. Literalmente não, né? Figuradamente. Mas enfim, vocês entenderam. Bora lá, play agora no dublado. Bom, essa aqui é difícil, tá? Essa aqui é difícil porque ambas, ambas as vozes foram muito bem feitas. Ambas dublaram muito bem. Eu nem sei quem é o dublador dela. Eu também não sei quem fez a voz original. Mas eu digo que realmente, ambas ficaram muito boas mesmo. A ponto de ficar difícil pra eu saber qual é a melhor de fato. Então, eu diria que assim, o ponto aqui, eu diria que vai pro legendado. E eu diria que vai pro legendado porque eu realmente achei que a voz ficou mais desesperada, sabe? A Robin aqui, ela tava com muito desespero. E eu sei, na dublagem ficou desesperada, só que não no nível que ficou na legendada. Então, é por isso que eu digo. Assim, eu costumo, na verdade, rankear assim. No quesito dublagem, se eu for pegar assim o mundo todo, eu diria que os três países que estão no top 3 do ranking das dublagens são. Terceiro lugar, Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos batem muito de frente, tanto com o Japão, tanto com o Brasil. Em segundo lugar, eu coloco o Brasil. Sim, eu coloco o Brasil em segundo. Porque eu acho que nenhum, nenhum país consegue superar a dublagem dos japoneses. Se você, de fato, for parar pra comparar, não tem como. A dublagem dos japoneses parece que os caras nasceram pra isso. Mas uma coisa que eu tenho que falar também. É um salve pra dublagem brasileira. Cara, a dublagem brasileira, pra mim, é a mais cômica. É a mais engraçada de todas. Eu não sei porquê, não sei se é por causa da fonética das nossas palavras. Mas meio que a voz brasileira, ela traz um sarcasmo em si mesma, sabe? Eu acho muito engraçado a voz dos personagens que são engraçados na voz brasileira. Bem melhor do que na voz japonesa, na voz com o som em inglês. Mas enfim, rapaziada. Eu realmente acho que o One Piece legendado realmente é melhor do que o dublado. Mas enfim, ainda tem muito caminho pela frente. Pode ser que o One Piece dublado supere o legendado. Ainda estamos na metade da dublagem. Ainda tem muitos arcos pela frente. E vamos ter outras cenas emocionantes aí pela frente pra ver como é que vai ficar o dublado. Pra gente analisar aqui. Eu também, se esse vídeo aqui for bem aceito por vocês, eu farei outros vídeos parecidos com esse. Então se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo. Mas agora, eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? Você prefere o One Piece legendado ou o dublado? Comenta aqui embaixo a sua opinião, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E agora, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os membros do canal. Você que apoia o canal financeiramente. Muito obrigado pelo seu apoio. E também, se você também que tá aí e quer ajudar o canal, se torne membro. E assim você vai ter acesso a vários benefícios. Incluindo até acesso ao grupo do WhatsApp do canal. Se você for tornar membro hoje, eu tô te esperando lá no grupo. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! E agora, eu te vejo no próximo vídeo.